Boa tarde, Sr. Presidente do Exercício, saiu da farmácia, boa tarde a todos que estão em plenário e todos que nos assistem pela NET Câmara e TV Câmara, é sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Primeiro eu queria começar o pronunciamento aqui falando, para quem não me conhece ainda, acredito que muita gente que está aí do outro lado da tela não me conhece. E diga-se de passagem, a maioria dessas pessoas que nos assistem pela TV Câmara, a tradicional TV Candidessa aqui de Divinópolis, né? É uma pena que a gente tenha um veículo de informação, que inclusive é pago por essa casa aqui, com dinheiro seu, do seu imposto, o dinheiro que vai lá para cima, que às vezes poderia estar fazendo até outras coisas com esse dinheiro, mas é pago para você nos assistirem e ter informação sobre o nosso mandato. A gente trabalha duro para levar progresso para Divinópolis e principalmente informação para vocês através da TV Candidessa, através da TV Câmara. Mas tem alguns maus políticos, porque eu falo político, porque quando um apresentador fala sobre política e se candidata, é porque para mim ele também é um político. Porque só se a pessoa for um apresentador e falar pessoalmente sobre um assunto, um assunto que ele achar que deva falar, tudo bem. Mas quando ele se candidata posteriormente, é muito fácil denigrir o que a gente tem feito aqui nessa Câmara Municipal. Nós levantamos cedo e dormimos tarde. E eu exijo respeito quando se falar de mim, Diego Espino, que é um vereador honesto, atuante, cordial. Para quem não sabe, eu fiz comunicação social na PUC Minas. Jornalismo e publicidade. E eu respeito os jornalistas. Alguns que se dizem jornalistas, que para mim não tem nada de jornalista. Posso citar um aqui, Geraldo Divinilce, que tem uma página de internet que o intuito é denigrir e desconstruir qualquer situação positiva que esteja acontecendo em Divinópolis. Principalmente do prefeito da cidade e do vereador Diego Espino. Sabe por quê? Porque é o único que dá ibope e dá like para ele. Se ele posta qualquer outra coisa, dá 5, 10, 15 e mais uns 300 fake que é ele mesmo que cria. Tudo que é de negativo é um mato, é uma água que está vazando. Vamos dar ibope para isso. Mas se a gente traz uma empresa para gerar renda, opa, isso aí já não pode ser dito. Vai dar credibilidade para o menino. Se a gente constrói um posto de saúde que nós vamos fazer lá no Jardinópolis, do exato zero, opa, não fala não. É o jornalismo. Se a gente reforma um posto de saúde no bairro Caraí e coloca médico que tinha 150 dias, que não havia porque o prefeito, o predileto dele, que inclusive eu tenho respeito, o senhor Galileu, que ficou engessado nas suas amarras políticas, por isso que ele não conseguiu gerir Divinópolis. E uma das amarras que ele tinha, era com o senhor, senhor Geraldo Divinilce, que deve estar me assistindo aí, que de tanto bater, teve que te arrumar uma boquinha. E me processa. Você não diz no meu telefone, você me bloqueou. Sabe por quê? Você é um covarde. Me chama de moleque, me chama de moleque e me bloqueia. Moleque é o que você faz, rapaz. Porque se você tivesse caráter, você vinha aqui conversar comigo, olhar a olho, pra gente falar umas verdades na sua cara. Eu não tenho medo de você não, rapaz. Você pode ter um monte de gente aqui que fica coado, mas eu não, sabe por quê? Porque eu ando certo. Eu ando certo. Eu fui pra Brasília agora, não quero denigrir nenhum colega, não. Paguei tudo com o dinheiro do meu bolso que eu comi. Fiquei no hotel com o dinheiro da câmara, porque fiquei com meus colegas. Mas o dinheiro, assim como eu vou em Brasília, sempre com o dinheiro que eu ganho do meu salário e trago recurso pra cá, isso o senhor não fala não, né? Eu assento lá e como um pão com ovo, com muita sabedoria, sentado num meio-fio de passeio, com muita alegria em saber que eu tô trazendo recurso e melhorando a minha cidade. Conta pra todo mundo aí no seu, na sua página de Vinil, Geraldo de Vinil, quem que trabalhava lá no Galileu? Quem que era que trabalhava lá na gestão passada? Porque na gestão passada não tinha problema. Só tinha alegrias. Não tinha proaco, não tinha falta de médico, não tinha problema com a copasa. Sabe por que que não tinha? E por que que você não colocava isso no ar? Porque você tinha o rabo preso. E agora, com nós, ó, clau! Desde o primeiro dia de mandato da nossa gestão. Você foi excluído. Porque a gente não quer gente da sua laia perto da gente, não. Você é um covarde. Pra Carmo do Cajuru, é só palmas! Não é? Mas você esqueceu de falar que Carmo do Cajuru é quase que um bairro de Divinópolis. E é engraçado que Carmo do Cajuru não tem nenhum problema. Diga-se de passagem, gosto muito do prefeito Edson. Competente prefeito Edson. Só que lá também tem problemas. Mas você não fala dos problemas. Você só aplaude as soluções. E Divinópolis, você pode trazer 15 mil soluções, que você é ó, calado, fala nada. E nessa Câmara também. entra aqui como se fosse o rei da cocada preta. Geral de Diviníos, carioca. Cara, eu gostaria de falar muita coisa na sua cara. Quando você entrou no meu gabinete sem ser convidado, que meu pai estava com câncer terminal dentro do meu gabinete, e que eu estava pra ser caçado nessa casa legislativa, porque eu fui mostrar um hospital vazio enquanto um monte de gente estava morrendo após os hospitais lá, mas já esqueceram, né? a pandemia já passou. Estava morrendo um monte de gente na porta dos hospitais, e eu achei o hospital vazio, com equipamentos médicos, profissionais parados, e você nem parou a parabenizar, você aproveitou pra me escorraçar, pra me denigrir. O meu pai faleceu de tristeza, e um mês e meio depois minha mãe também faleceu de tristeza. e muita das tristezas do meu pai e da minha mãe é graças a você, seu ordinário. Dessas mentiras que você fala, e prova que você está mentindo. Você falou que a minha noiva era dona da página lá em São Gotardo, seu mentiroso, covarde. Fala aqui, mostra que ela é dona, então prova, seu mentiroso, covarde. Me chama de moleque pessoalmente, você esconde atrás dessa página desses fakes que você coloca lá. Me convida pra uma live sua pra me escorraçar o seu ao vivo. Você só convida a oposição, convida eu pra me derrebentar, pra me acabar com sua raça. Eu não tenho medo de você não, rapaz. Se eu perder meu mandato, que é o que você fica propagando, diga-se de passagem, você não está denigrindo, é só eu não, meu irmão. Você está denigrindo um monte de pessoas que candidataram num partido sério, que era o PSL. Teve o Fernando Malta, mas o Sargento Elton, que são pessoas honradas. Teve um monte de pessoas que estavam naquele partido, que são honrados. E você não está denigrindo, não é eu não, você está denigrindo, é pais e mães de família que se candidataram lá. E presta atenção nessas mentiradas que você está falando. você falou que vai ter uma audiência sexta-feira? Prova que vai ter audiência sexta-feira? Seu mentiroso. Colocaram o tal do Capitão América Solidário, que de Solidário não tem nada. Só usa da tristeza e da desgraça do próximo para se promover. Essa é a verdade. Vive pegando no pé do vereador Diego Espino e do vereador Wesley que é suplente. Você vai ter que candidatar e trabalhar e vencer na urna o tal do Capitão América que de Solidário não tem nenhuma. Eu vou falar para vocês o seguinte, eu sou do Panamá, América Central. Vim de família presidencial e a única coisa que eu vou levar na minha vida é o orgulho de ter passado aqui e ter feito uma política séria e honesta. Sou honesto. Eu jogo limpo. Eu, Gleidson, Cleitinho, Eduardo Azevedo, nós somos limpos. Eu mandei agora 1 milhão e 600 mil reais lá para o São João de Deus com o Eduardo Azevedo, o deputado e meu ex-colega vereador Eduardo Azevedo. Cadê Edvinilso que você postou cara de pau? Nós mandamos agora com o deputado Frederico, que é meu amigo, oncologista, médico, deputado Frederico, com o Diego Andrade, mandamos 400 mil. Sabe quanto nós já mandamos lá para o Hospital São João de Deus? Deus, você não tem coragem de falar nada, seu ordinário. Me processa, vagabundo. Quem que paga você? Você tem uma carteira assinada? Cadê? Me mostra? Quem que está te pagando? Conta para mim. Quem que está te bancando? Tem alguém te bancando. E me processa. Você não falou que vai me processar? Não mandou mensagem para os vereadores? Vou processar. Processa. Vem quente que eu estou fervendo você, rapaz. Eu não tenho medo de você não. E moleque, eu quero que você me chame na minha cara de moleque. Porque atraso no telefone é muito fácil. Chama eu de moleque para você ver. Me chama de moleque. denigre a minha honra, a minha família. Faz igual você fez. Inventa mentira da minha noiva, que é trabalhadora, mãe de duas crianças. Você está mexendo com uma pessoa honrada, rapaz. Diferente de você. Que fica, ó, eu falei com você. Não é? A sua conversa. Nós vamos saber quem está te apoiando. Pode processar. Eu tenho imunidade parlamentar aqui para falar isso? Tem imunidade? Diego, eu acho que, eu acho que, eu não tenho conhecimento. Melhor você se acalmar um pouco, né? Tem medo que o seu tempo já está no final. E tem que, a gente, eu não sou procurador, não tenho conhecimento de causa. Tem. Tem imunidade. Pode falar. Ô, Geraldo de Vinil, essa é para você. Você vai pegar rabo comigo agora, patrão. Onde que eu te encontrar, eu vou te mostrar o que você é para os outros, só que para você. É muito fácil você ser uma pedra no caminho dos outros, mas eu vou ser uma pedra no seu caminho a partir de agora. Fica ligeiro. Que é Diego Espino.